Se engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez e acompanhei na terra Eles não sabem de nada, nossas mãos pra você Nem você mesmo conhece o que eu quero fazer Deixa eles se julgarem e dizer que você já perdeu Que é um vaso sem jeito, que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente Rebrador do barato, o que me serve, o que me apende Eu sou do Deus e me lembro, o mundo diz em seu coração Que estaria escondido na terra e no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça e entra nessa guerra A gente vai perseguirá Pode desistir o perigo, mas ainda tem vida E não pode mudar e luta sabendo o que já venceu Pois não é tua força ou tua inteligência Te fará a diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai formar providência Que vai sair Deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Eu esforço comigo Tua esposa comigo Eu progresso a tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar, me chego Vou fazer o revoluço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Vou usar a tua dor Resolver o meu demário Te fazer o meu setor Ai, deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Eu esforço comigo Tua esposa comigo Eu não lembro a tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar, me chego Vou fazer o revoluço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver o meu demário Te fazer o meu setor Aleluia! 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 O que eles não sabem é a minha presença É a tua vida e na tua casa que vai tomar providência Pai, deixa comigo, teus inimigos comigo Tua causa é comigo, os meus filhos comigo Meu esposo é comigo, tua esposa é comigo Eu vou fazer uma guerra, tua causa é comigo Eu vou entrar em cheio, vou fazer um remonso Vou salvar quem está longe, destruir o inimigo Vou usar a tua dor, resolver teu problema E te fazer um vencedor Pai, deixa comigo, teus inimigos comigo Tua causa é comigo, os meus filhos comigo Teu esposo é comigo, o esposo é comigo Teu problema, tua guerra, tua causa é comigo Eu vou entrar em cheio, vou fazer um remonso Vou salvar quem está longe, destruir o inimigo Vou usar a tua dor, resolver teu problema E te fazer um vencedor Vou usar a tua dor, resolver teu problema E te fazer um vencedor 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 E te fazer um vencedor